Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita aí pela sua companhia. E aí como vocês estão, vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Tô muito bem, espero que vocês estejam muito bem e tenho uma notícia maravilhoso pra vocês. Sim, gente. Porém, pra Graciele Lacerda, gente, não foi uma notícia nada boa, pois eu vou contar pra vocês já o que aconteceu. Sim, gente. Qual foi a notícia que Zilu Camargo deu aí, que deixou a Graciele Lacerda, gente, de cabelo em pé? Pois é, ficou de cabelo em pé. E eu vou fazer um teatrinho aqui, nesse momento, eu vou fazer papel de Zilu, pra vocês ficarem sabendo aí o que aconteceu pra Graciele Lacerda ter essa notícia de arrepiar os cabelitos dela. Gente, mas antes eu quero pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa um super like e vem somar com a gente. Ai, ai, deixa eu ligar pra Vanessa Camargo, gente. Vou ligar agora pra Vanessa Camargo. Alô? Oi, eu gostaria de falar com a Vanessa Camargo? Ah, pois eu tenho uma notícia maravilhosa pra dar. Sim, eu já estou com o meu green card na mão e vou poder ver a minha filha, os meus netos e visitar o Brasil. Pois é, gente, a notícia que a Graciele não queria ouvir tão cedo é que a Zilu teria passagem de volta para o Brasil. E agora a Zilu Camargo, gente, pode ir e vir pra onde ela quiser. Hoje ela estava aí com o seu green card na mão. Então agora a Zilu Camargo pode vir para o Brasil. Não tem mais a desculpa do green card. Agora ela vai poder vir e ficar na fazenda, gente. Ela vai poder cuidar da fazenda. Ela vai poder fazer churrasco com os filhos dela na fazenda. Sabe? Ela vai poder tomar banho na piscina da fazenda. Sabe? Fazer o churrasco com as suas filhas, unir os filhos, netos, né? Os gerros. Tudo na fazenda, gente. E aí, minha gente? A Graciele tá como? Tá como, gente? A Graciele agora, quando a Zilu vir para o Brasil, ela vai ter que dividir o espaço na fazenda, gente. Ela não vai poder ir quando a Zilu for lá com os filhos. É claro que os filhos vão preferir a mãe lá na fazenda do que a madrasta. Afinal, a fazenda dos filhos de Zilu. E a Zilu não recebeu toda a parte da fazenda, gente. Então, a Zilu continua tendo todo o direito da fazenda, né? Pra quem conhece a história de Zezé e Zilu, sabe que o Zezé não deu todo o dinheiro que ele deveria dar aí pra Zilu. E também é dos filhos, né? E aí, gente, os filhos têm todo o direito, né? De falar assim, não, a minha mãe vai ficar aqui na fazenda comigo. A minha mãe vai participar das festas, minha mãe vai tomar banho de piscina, vai ficar no churrasco, vai ficar na festa em família. A minha mãe, sim, a mãe de Vanessa Camargo, de Igor Camargo, de Camila Camargo, né, gente? Pois é, e aí a Graciele, gente, recebeu essa notícia maravilhosa hoje, sabe? Assim, eu não sei como que ela está. O pessoal fala que ela já estava sabendo disso, por isso que ela estava lá na fazenda e ela estava, assim, descontando a raiva dela em limpeza, em organização, em, sabe? Já até se arrumou lá, porque a Zilu pode, gente, chegar aqui no Brasil a qualquer momento, porque o green card dela já está na mão. Agora não tem desculpa para não vir, né? Porque antes era o tal do green card. Agora não, o green card aí já está prontinho e está na mão aí de Zilu Camargo. Gente do céu, será como é que o Zezé está? Será que o Zezé está esperando que a Zilu venha para cá, gente? Meu Deus! Ai, não vejo a hora de ver o momento da Zilu pisar aqui no Brasil, gente. E nós gosta de ver o surto pegar fogo? Mas é, gente, não vejo a hora da Zilu chegar aqui no Brasil, pô. Eu fui a melhor notícia para todos os seguidores, para todos os inscritos de Zilu, gente. E a melhor notícia para a Graciele Lacerda. Deixa aqui nos comentários, gente, sua opinião sobre tudo isso. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa um super like e vença mais com a gente. Um grande beijo, fui, tchau, tchau!